Chapuleta a orelha do rapaz. Vai, cuidado. Vai por trás. Isso. Aô, mas essa orelha, essa orelha tá com o microfone. Vai na outra orelha. Aê, hein. Chega, chega. Arrepiou, 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 arrepiou. Alexandro, arrepiou. Esquentou. Hã? Esquentou. Essa foi só pra dar uma descontraída na brincadeira. Porque agora são os segredos pesados. Por favor, a Sirlene pode me trazer o segredo pesado. E a Thaís também pode me trazer o segredo pesado. Ok. Pode me trazer. Shirley, por favor. Obrigado. Obrigado. Então vamos lá. Primeira rodada. Uma delas disse... Na praia, adoro olhar as sungas dos homens. Opa! E aí? É complicado, né? A outra diz... Não confio nas pessoas. Qual que é pior pra você? Na praia, adoro olhar as sungas dos homens? Ou não confio nas pessoas? O pessoal de casa sabe de quem é esse segredo. Nossa. Ficou complicado, hein? Porque os dois são... São ruins, né? Os dois são muito ruins. Eu acho que não confiar nas pessoas é uma maneira de se proteger, né? E, poxa, também ficar olhando os homens na praia, né? Complicado. Com o seu homem do lado, complica um pouco mais. Até porque pode criar briga, né? Eu acho que o pior é a sunga. A sunga. Olhar os homens de sunga. Eu acho que não confiar nas pessoas... Eu acho que é uma maneira de se defender, entendeu? Eu acho que eu também não confio em muita gente. Não sou muito de ficar... Se tem um pé atrás. É, a pessoa tem que me... Ela tem que me provar que realmente merece. Entendi. A minha confiança. Aí sim. Ok. Segunda rodada. Uma delas disse... No rala e rola... Não pode ser rapidinho. E a outra diz... E a outra diz... Já fiquei com um ator de filme adulto? Rapaz! Qual dos dois se incomoda mais? No rala e rola... Não pode ser rapidinho. Já fiquei com um ator de filme adulto. O que mais me incomoda é o filme adulto. Porque já rolou, né? Mas e se não estiver no cinema? E se não foi pra fita? Não, mas vai. Claro que vai. É? Vai. Tá bom. Com certeza. Terceira rodada. Uma delas disse assim, ó... Já levei um tiro. Nossa. Que babado. A outra diz... Já fui casada e quase ninguém sabe. Qual que você acha pior? Já levei um tiro? Ou já fui casada e quase ninguém sabe? Eu acho que já fui casada e quase ninguém sabe. Porque tiro todo mundo pode tomar. Ainda mais aqui em São Paulo. Já fui casada e quase ninguém sabe. Uma bala perdida, pode ser? É, então. Tá bom. Quem está aí em casa por eliminação, já sabe qual a pretendente que dançou, velho. Segredos pesados. Na praia, adoro olhar as sungas dos homens. Quem disse foi a Cirlei. Na terceira rodada, que você achou a pior, que disse assim, já fui casada e quase ninguém sabe, foi a Thaís. E a definição, já fiquei com um ator de filme adulto e vai ser eliminada agora. Quem disse? Cirlei. Uma sala de palmas para a Cirlei, muito simpática. Pode sair, Cirlei. Alexandro. Peso pesado pra cá. Não, não, não. Ô, é? Você malha? É isso. Pode colocar na balança. E trazer o seu segredo pesado. E agora, a Thaís, ela vai decidir se ela fica com ele ou se ela vaza. Pode se posicionar. Pode se posicionar. Isso. Thaís, frente a frente, por favor. Olho no olho, os dois. Eu quero relembrar os segredos do Alexandro. É o seguinte, dois são falsos e um verdadeiro. E ele, pela sua própria boca, vai confessar o verdadeiro pra Thaís. Ok? Vamos lá? Minha ex persegue minhas namoradas. Não sei se é verdadeiro ou falso. Não levanto a tampa para fazer pipi. Não sei se é verdadeiro ou falso. E tem o piercing íntimo. Alexandro, por favor, olhando no olho da Thaís, gostaria que você revelasse o seu segredo íntimo. E vamos ver se ela tem a manha de encarar no meio de um relacionamento isso. Ou se ela te despacha numa encruzilhada. Bom, o meu segredo íntimo é o meu piercing. Alexandro, por favor, olhando no olho da Thaís, gostaria que você revelasse o seu pobre coraçãozinho. É isso. Que tem um piercing íntimo. Thaís, olhando no olho dele, quero que você vá chegando pertinho e aí você decide. Se rola um beijo, se você vai embora, se é um incômodo, se vai atrapalhar, se vai ajudar. Tomou toco. Tomou toco. Tomou toco, mas tinha só entender. Mas não é só disparar, fusar e tirar? Era só pedir. Eu não sei o que te falar, eu tô bobo. Tchau. Obrigado. Valeu, velho. Produção, diretora, tô bobo. Pega o peso e vai embora. Uma salva de palmas, Alexandre. E você, você quer arrumar um nao?